Não importa se você é expert ou se você começou a brincar agora Eu sei que você vai ter uma dúvida sobre esses equipamentos que estão aqui na mesa Então, nesse vídeo eu vou tirar essas dúvidas, vem cá comigo, chega aí E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos da Venture Shop E estou aqui hoje para tirar dúvidas sobre a classificação de cada um desses equipamentos aqui dentro do seu jogo A diferença entre eles, o funcionamento e tudo mais Eu vou começar a explicar então pela pistolinha elétrica Por quê? Quando eu comecei a jogar, cara, é saudosismo puro, velho Eu comecei com uma dessa daqui, ó Comecei com a pistola elétrica da cima, nesse padrão 19 e 11 A pistola é muito funcional, me acompanha até hoje, nunca deu pau É só carregar a bateria, botar a bolinha e voltar a se divertir Obviamente, com a modernização do tempo aí, a liberação do Green Gas para a gente A gente vai acabando deixando essa de lado e vai partir para um outro tipo de equipamento Daí no caso, você vai para uma GBB Está aqui uma COSOK Essa aqui é uma COSOK 19 Uma arma muito confiável Nunca me deixou na mão Basta carregar, botar a bolinha e partir para o jogo Qual que é a diferença da elétrica para essa aqui? Essa arma, botando a bateria aqui dentro dela, eu tenho uma taxa de tiro limitada Uma potência boa para o jogo Eu posso entrar em qualquer CQB, em qualquer situação que ela vai me dar uma potência confiável E dificilmente ela vai dar problema O problema que ela dá aqui, às vezes, é contar de gatilho, mas só depois de muitos e muitos e muitos jogos Uma pistola Green Gas, ela é mais realista, né? Eu tenho um slide funcional A desmontagem, a regulagem do hop-up aqui Parece que eu estou desmontando uma arma de fogo É uma arma muito bonita Requer um pouquinho mais de cuidado do que uma elétrica Está ligado aquele videozinho que eu fiz lá atrás sobre a questão da GBB? A questão de lubrificação Cuidado com o gás que você vai comprar O gás que você vai usar Então eu tenho lá uma pistola elétrica Eu tenho a pistola Green Gas Aconteceu que fomentou bastante a questão do CO2 no campo de Airsoft E depois o CO2 no tiro esportivo no calibre 4.5 Então até que vocês estão vendo aqui uma pistola C11 e um revólver Ambos não têm ponta vermelha Mas é porque o calibre 4.5 é permitido para o tiro esportivo Às vezes você fala assim Ah, Marcão, mas qual é a diferença de revólver para a pistola? Cara, ambos disparam Ambos têm lá a sua funcionalidade, sua distância efetiva de tiro Todos eles vão ter isso aí Cada um tem a sua característica particular O revólver É bonito pra caramba, né? Mas ele é uma arma limitada Eu tenho apenas 6 tiros Como eu vou dar disparos mais devagar e tudo mais Acaba que você poupa um pouco o CO2 dele Na pistola C11 para Airsoft Ela é muito forte É uma pistolinha aí que já vi números que são até mentirosos, tá ligado? O pessoal fala Porra, velho, chegou a 500 FPS Cara, eu não vou duvidar não Eu sei que ela tem essa capacidade de chegar lá em cima sim Mas é uma pistola muito legal Forte pra caramba Compacta, fácil de guardar Aí você pergunta qual é a diferença da pistola com o revólver? Tem uma diferença gritante Que em tamanho, em questão de portabilidade Em questão de taxa de disparo Aqui eu tenho um magazine muito maior Que vai me caber ali em média de 22 tiros Acaba sendo algo mais prático Essa é a diferença pra mim Em questão de revólver e pistola E em questão de metralhadora Submetralhadora Submetralhadora E tudo mais Cara, o que eu conheço de arma Tá dentro do Airsoft Aquilo que a gente vê no campo e tudo mais Eu não sou lá um expert assim Em questão de armas de fogo Tá? Mas calma lá Eu chego lá Me acompanha aí Isso aqui é uma submetralhadora É uma MP7 É uma arma full metal Muito pesada Essa aqui é uma das guerreiras da Venturi Shop Tá? Foi bem usada Tá aqui funcional Belezinha Uma arma compacta De alta taxa de disparo Então por isso que ela é uma metralhadora Uma submetralhadora Ela é portátil É pequena E tem uma alta taxa de disparo Você pode ver que as armas aqui estão Sem os magazines Tá? O magazine dele é alongado Então tem uma alta capacidade de munição Então ela entra na categoria de metralhadoras Sub porque é pequena Né? Ela é sub essa aqui Né? Essa aqui é uma LMG Né? Uma Light Machine Gun É uma metralhadora Calibre 5.5 Aqui no caso 6mm É... Essa arma aqui É a mesma coisa Ela tem uma taxa de disparo Um pouquinho inferior a essa É um pouco mais lenta Né? Mas uma alta capacidade de munição Aqui dentro eu coloco 4 mil bolinhas No seu drone São 4 mil bolinhas Um drone eletrônico É que me ajuda aí A... Fazer a alimentação da arma E o disparo das BBs Então Metralhadora LMG Suporte É a mesma coisa Tá elas aqui Essa aqui é submetralhadora Pistola Green Gas Revolver CO2 Pistola CO2 Pistola elétrica Pessoal Vou frisar novamente Todas elas Tem a ponta vermelha Segundo a legislação Com exceção da C11 E do revolver Por que? São calibre 4.5 Para o tiro esportivo Então não existe A obrigação da ponta vermelha Para esse tipo de equipamento Posso colocar Posso não ter Ambos estão certos No caso do Airsoft No caso do Airsoft É obrigatório Compra o produto da Venture Shop Que sempre vai ganhar a pontinha vermelha Para você lá Aí nós temos o que aqui? Fuzil Entra na categoria da Sniper Né? Olha só que belezura Essa aqui é uma Sniper Da Specna Uma arma muito confortável Muito boa Já com uma potência legal O interno dela É fenomenal Os caras pensaram Com muito carinho Nos clientes brasileiros Quando desenvolveram Esse tipo de produto Porque sabem Que nós somos exigentes E a Venture Shop Não deixou por menos Foi lá e trouxe Esse equipamento Para atender vocês Então esse aqui É um fuzil de precisão Uma Sniper Aqui Nós vamos ter A famigerada Calibre 12 Tá? No modelo Tático Esse modelo aqui É o modelo a gás Da V-Lights Muito prática Confortável Bem tático Né? Tem um trilho Picatinny Enorme aqui Para colocar M's Acessórios Não só dela Mas os modelos Spring Também Que nós estamos trazendo Cara Tem entregado uma qualidade Muito boa E uma potência Muito boa também É... Sempre foi uma das queridinhas Do Airsoft A questão da 12 Eu uso a minha Como um backup Quando tem Jogo de CQB E tudo mais O riflezinho Carbine Carabina E tudo mais Que padrão AR15 Existem outros padrões E tudo mais Mas esse aqui é um padrão AR15 Também da Speck Na ARMS Uma arma elétrica Muito confiável As armas elétricas Me dão menos manutenção Me dão melhor desempenho E tudo mais Por quê? Porque eu uso A manutenção muito simples E eu tenho uma vida longa Para ela Ah Marcão Mas aí você está dizendo Para mim Que a gás não é boa Não cara Não estou dizendo isso Estou dizendo que Você como operador Experiente Tem que ter um certo conhecimento Para poder manutenciar Esse produto Manter ele sempre limpinho Lubrificado Pronto para uso Aí você vai ter uma vida longa De qualquer arma que você tenha Seja ela spring Seja ela elétrica Green gas CO2 E por aí vai Ah não Marcão Eu chego no caso do meu jogo Põe lá em cima do sofá Jogo no cano da sala E ali ela fica Aí não tem o que aguenta Mas vamos conhecer um pouquinho Do que é uma arma elétrica Eu vou mostrar para vocês Isso aqui É uma egg por dentro Basicamente É isso aqui Não precisa ser lá Um engenheiro mecânico Para saber que Essa arma funciona Para uma bateria Né Geralmente Lipo NMH Life Que tem lá Suas diferenças Suas qualidades Suas desvantagens Está com exceção da Life Ela é fenomenal Só que a Life Tem uma desvantagem do preço Que é muito caro A fiação vai alimentar um motor Esse motor Ele tem uma cabeça Cônica Que vai alimentar A engrenagem bevel Traciona A Spur E por fim A Sector A Sector tem a função De tracionar O Tappet Plate Que também traciona O Air Nusron E todo esse conjunto Aqui com o pistão Cabeça de pistão Vai ser comprimido Para trás Quando chegar na parte Lisa da engrenagem Sector Ele vai ser Alavancado adiante O ar comprimido Passa pela cabeça Do cilindro Que é Aqui não vai dar Para vocês ver Mas tem uma partezinha Dourada aqui Que é feita de latão Passa pela cabeça Do cilindro O cilindro com o Nusron Faz com que o ar Seja direcionado Para dentro da câmera Do Hop-Up O Hop-Up Tem no cano O Bunking Que é uma borrachinha Essa borrachinha Tem uma Dentro do conjunto Do Hop-Up Essa borrachinha Tem uma alavanca Que pressiona Uma peça minúscula Chamada Nub Que faz com que Ela desça E a bolinha Faça o efeito Spin Chamada efeito Magnus Spin A bolinha vai sair Para frente E conforme a pressão Que eu tenho Aqui no Hop-Up Ela vai subir Ou descer Ou vai reta Uma parte do tempo Então basicamente Esse é o funcionamento De uma EGG É diferente do sistema É diferente do sistema Spring Bem diferente Mais complexo Quando precisa Dar manutenção É tudo isso Que eu preciso trabalhar Mas com a prática E tudo mais Ou levando no seu Bom armeiro Que eu sempre recomendo Que vocês façam isso Para você que está Começando no esporte Eu sei que bate A curiosidade Ah, quero saber Como é que é Eu não vou pagar Para o armeiro fazer Mas cara Não faça isso O seu armeiro está na garantia Manda para um armeiro Lá O cara vai trabalhar Com muito carinho E vai fazer um negócio Acontecer para você De boa Pessoal Basicamente Essa é a diferença Entre os equipamentos Esses são os produtos Que você vai acabar Encontrando no mercado Principalmente na vinheta de shopping Obviamente Né E Eu tinha mais uma coisa Para falar para vocês Tchau Deixa aquele like maroto Aqui Se inscreve no canal Passe no sininho Faz comentário Não esquece Se tem dúvida Tem qualquer coisa Põe no comentário ali A gente vai ler E vai resolver para vocês Beleza Galera Um abraço Fica na boa Até a próxima Porém Me entrega Um realismo Fenomenal Oi Dona Celi Oi Boa Boa Sobe se você viu alguma coisa Aperta Aperta agora Só um minutinho Gente Agora se ele pedir A gente atende agora Aperta 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 agora